Ele é fogo e nós é louco A tatuagem meia no cantalá Foco mais velho no canal Com meu cacero em segundo conquista Manda aquela pesada O gatinho do gato é artista Cantor não será mal Só sei que o Moreno tá vindo deste tesão Eu só sei, só sei que os Moreno tá vindo deste tesão Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá quem tá vindo na esquina Seu rompo, o gato não entra Seu rompo, o gato não entra Seu rompo, a cara cabelo arrepia Seu rompo, o gato não entra 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 A esgotuei no negro Seu rompo, o gato não entra Seu rompo, o gato não entra Na garoba кровa Se segura Seu rompo, meu gato não entra E a adrenalina Se corre cura No marco, meu 등inho É pequena quebrada Ela foi adotada Por drone o robô C是什麼 Dplicando urte Seu rompo, o gato não entra Seu rompo, o gato não entra O gato não entra Quando frontal O gato não entra Não entra De meia meia Ela sente a potência do papo escarro E confia que o jovem é progresso Então vai, partiu De meia meia zero Se é a música nova na map Segura que é o sucesso Partiu De meia meia zero Partiu De meia meia zero Vai segurando